O que acontece quando um dragão espirra? É melhor não estar perto pra ver. Venha dar uma olhada no ventre da fera. Ele jamais enfrentar um alguém como ele. O poder de Demacia prevalecerá. Eles deveriam subir agora. Há! 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 O poder está fluindo dentro de mim. Se acha um caçador de dragões, por que não vem até aqui tentar a sorte? O dragão se aproxima.